Música Vamos lá pessoal A categoria petroleira que representa a FNP de 6 a 9 Estamos fazendo os debates Para conseguir o melhor acordo coletivo possível Fizemos grandes debates Grandes mesas E agora ao final do congresso A categoria petroleira da FNP Fará a luta E a luta será Reconstruir a Petrobras E recuperar o direito Reconstruir a Petrobras E recuperar o direito Reconstruir a Petrobras E recuperar o direito Parabéns a todos Música 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 Música